Um dos maiores abatedouros frigoríficos de Erechim teve suas atividades suspensas na última semana, logo após uma fiscalização da Secretaria de Agricultura. O principal motivo seria a falta de procedimentos exigidos e equipamentos irregulares no local. Através de uma nota, o secretário de Agricultura de Erechim, Leandro Basso, informou que os apontamentos já haviam sido realizados em outras fiscalizações e a ação ocorreu de forma preventiva, ou seja, quando as adequações forem atendidas, o local poderá voltar a abater. O proprietário, que arrendou o espaço há cerca de cinco anos, disse que foi pego de surpresa pela fiscalização, que sempre acompanhou os mais de 2 mil abates feitos semanalmente nas unidades. Ele pede para que o local volte a funcionar e que a Secretaria de Agricultura dê um prazo mínimo de cerca de 15 dias para que a regularização exigida seja atendida. Simplesmente, na verdade, eu não sabia de nada. Sabia que tinha coisa para fazer, a gente ia fazendo, tá? Como eu disse, o dia que eu fui em uma reunião lá, eles falaram que tinha que fazer as coisas, deram a lista e daí perguntaram quem é que vai assumir aqui, que era aqui no Ronsoni. Eu disse que não, eu assumia. Daí eu comecei a fazer. Não terminei de fazer, mas já o básico, a coisa, deu para começar a trabalhar. Só que aí, né, quando... O senhor não vai fazer o que eles estão pedindo? Olha, a gente, pelo que eu... porque isso aqui não é nosso, né, é do Ronsoni, né, não é o frigorífico, não é nosso, é alugado. Então, se ele, que é dono, ele se fortificou de ajudar a fazer e quer fazer, então nós também temos vontade de fazer. Ao todo, o frigorífico aqui conta com duas unidades, que desde a última quinta-feira estão fechadas por determinação da Vigilância Sanitária, que pede melhorias no local. Mas a maior preocupação é com quem trabalha aqui, que não sabe se amanhã terá um emprego. Diante do embate entre a Prefeitura e a empresa, representantes do Sindicato da Alimentação estiveram no local para garantir o direito dos trabalhadores, que estão parados em casa e agora temem o desemprego. A nossa preocupação é que volte a funcionar, porque a gente vê a angústia dos trabalhadores. Então a gente está hoje aqui conclamando ao proprietário, às pessoas ou quem locou esse local, desse abate, para que se mexam o máximo possível, para que dê um resultado aos trabalhadores. Porque os trabalhadores estão em casa, todo mundo preocupado com os seus postos de trabalho, com as suas contas que vêm no final do mês. Então o sindicato é isso, o sindicato é para lutar pela melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, melhoria do salário dos trabalhadores, mas também a gente luta pelos postos de trabalho, porque se não tem os postos de trabalho, nós não podemos lutar por salário, por qualidade de vida. Até o encerramento dessa reportagem, os proprietários ainda não haviam solicitado uma nova vistoria para a liberação dos frigoríficos abatedouro. E aí E aí